Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez, na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, trata-se de uma notícia de mais um feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Desta vez, a jovem Jennifer Carvalho Paz, de 19 anos, perdeu a vida, tudo indica pela perícia, que entrou em luta corporal com seu ex-namorado, Gabriel de Oliveira Leal, de apenas 22 anos. As informações que chegam à redação da Nova TV, que no exame radiográfico, o material encontrado sob as unhas da jovem falecida Jennifer Carvalho, de 19 anos, deve revelar que ela entrou em luta corporal com seu companheiro. Naturalmente, resíduos da pele, do corpo do ex-companheiro dela, devem ser confirmados em perícia. Há poucos dias, tivemos um caso hediondo de feminicídio no município de Cachoeiras de Macacu, em que o ex-companheiro, de forma covarde, executou a tiro a sua companheira em uma esquina de uma via pública. No caso da Jennifer, a Polícia Civil alegou que a perícia técnica vai desvendar se foi efetivamente um feminicídio ou suicídio. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal está aí, Nova TV Friburgo. Basta acessar a Nova TV Friburgo, que você receberá diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa luz.